A gente tá chegando naquele ponto final do programa que eu falei pra você pensar naquele mantra, naquela coisa especial, que aquela câmera ali está louca pra aprender. Todos nós vamos aprender, vamos sentir. Eu vou ficar quietinho contigo. Então tá. É um mantra que eu falei aqui que me ajuda muito, que me dá uma energia, um ânimo mesmo, assim, em dias que eu tô um pouco mais triste, um pouco mais desse jeito, carrancudo, assim. É do Krishna Das. E se chama Baba Hanuman. É um deus hindu, né? Que é do macaco. Confesso que eu não sei, literalmente, o significado desse deus, mas eu sei que dentro do meu coração reverbera muito forte, assim. Me faz muito bem. Nossa. E aí, nesse mantra, a gente fala exatamente tem alguma entonação ou a gente só repete? Eu gosto de botar a música, fecho meus olhos, aceno meu incenso e eu conheço um pouco a letra. Então eu vou repetindo, assim, né? Mas como é em hindu, em duo, que é difícil, né? Você tem que ouvir várias vezes. Mas eu acho que é você estar se conectando, assim, né? E eu, geralmente, quando eu escuto esse mantra, eu tento ir pedindo para essas mágoas irem se diluindo e vou tentando, tipo, enfim, mentalizar uma energia mais clara, né? Tipo, de uma luz branca vindo do céu. Aí eu já vou nos chakras e vou mentalizando isso para a gente aterrar, né? De novo, às vezes também a gente fica muito... Mas é verdade. Eu gosto muito do on, né? Que é o verbo divino. Muitas vezes a gente está lá sentadinho, eu fecho o olhinho, visualizo primeiro aqui paz, aí eu faço on... Aí você depois, você não faz mais com a boca e fica fazendo on só no chakra. Funciona muito. A gente começa a fazer o mantra no chakra, de boca picada. Que legal. Já fez assim? Já tentou fazer assim? Tenta fazer esse seu assim para você ver. Pera aí, eu vou fazer agora rapidinho. Como é que é? Você joga para cá. Primeiro, pode fazer de boca aberta mesmo, oralmente. Aí depois joga como se estivesse ressoando na testa. E aí ele pulsando, como se fosse um sol pulsando. Sim, aqui. Não vibra? Vibra. Faz isso, você vai ver. Vibra, vou fazer isso. Parece que abre assim uma loucura. Que legal. Obrigada pela dica. Tchau, tchau. Tchau, tchau.